Eu bebo água que passarinho não bebe, que tubarão não nada Simbora bebê com os meninos de Goiás! Ah, esquece o pão! Simbora bebê, simbora pra o mar Simbora bebê, simbora, simbora, simbora Simbora bebê, simbora pra o mar Simbora bebê, simbora, simbora, simbora E se você está sofrendo de amor, não precisa chorar E se quiser curar essa dor, é só me acompanhar pra beijar de um mar Simbora bebê, simbora pra o mar Simbora bebê, simbora, simbora, simbora Simbora bebê, simbora pra o mar Simbora bebê, simbora, simbora, simbora Eu bebo água que passarinho não bebe, que tubarão não nada Eu bebo água que queima e desce quente, tem nome de água dente Simbora bebê, simbora pra o mar Simbora bebê, simbora, simbora, simbora Simbora bebê, simbora pra o mar Simbora bebê, simbora, simbora, simbora E se você está sofrendo de amor, não precisa chorar E se quiser curar essa dor, é só me acompanhar Mas se você está sofrendo de amor, não precisa chorar E se quiser curar essa dor, é só me acompanhar Pra mesa de um bar, simbora bebê, simbora pra um bar Eu bebo água que passar e não bebe E o tubarão não nada